O ser humano é um indivíduo que vive em sociedade. Para pensar essa vivência em sociedade, ele precisa aprender a se relacionar com o outro. E quando eu olho para o outro, eu entendo que o outro tem as necessidades dele, assim como o próprio indivíduo tem as próprias necessidades, mas isso me sensibiliza para também ajudar a que tenha uma construção, um espírito de equipe. Existem coisas para as crianças que não são óbvias. O pai, a mãe olha aquela criança e acha que é óbvio ela saber falar obrigado, saber pedir por favor, com licença, me empresta esse brinquedo. Isso não é óbvio para uma criança, precisa ser ensinado e o modelo que vem é de casa. Muitas vezes ela não vai conseguir aprender isso em casa se não for intermediado por um adulto, que mostre para ela como se faz, principalmente se é um primeiro filho. Quando tem irmãos, intuitivamente os pais fazem essa mediação. Ou o irmão mais velho faz isso porque ele já aprendeu em outro ambiente. É primordial que os pais ensinem, realmente. Olha filho, quando você quiser um brinquedo, tem que pedir por favor, ou vamos dividir. É assim, eu vou jogar uma vez, você joga outra vez, uma vez de cada. Compartilhar. O modelo tem que estar muito claro para a criança. Ela não tem noção se aquilo é adequado ou inadequado. Por isso que hoje muitas crianças têm comportamentos bizarros, mas ninguém nunca parou para ensinar exatamente o que se espera dela. Muitas realizações grandiosas que são feitas, inventos, invenções, elas iniciam num processo de uma criatividade, inovação de uma pessoa por si só. Mas a grande maioria, a gente observa que foi a coletividade que ajudou com que isso tenha uma força para que realmente gere transformações, para que gere aquilo que a sociedade precisa. Então, acho que a coletividade é um tema que inicia o ser humano dentro de um senso de responsabilidade com o todo. A primeira infância é a fase de desenvolvimento da coletividade. Então, a criança ainda não tem a noção do coletivo e ela vai começar a aprender e a desenvolver o coletivo. Através do quê? Das relações interpessoais, do contato com a mãe, com a avó e, posteriormente, na escola, com os amiguinhos, primos, irmãos. Então, a coletividade é uma habilidade social que ela pode ser aprendida. Isso é muito importante. O meu filho mais velho, ele foi filho único, neto único, sobrinho único por cinco anos. Quando chegou a irmã, ela foi crescendo e eles começaram a usar o mesmo banheiro, o que ele usava sozinho. Ele teve que ter essa noção que, depois que ele usasse o banheiro, ele tinha que abaixar a tampa, porque a irmã também ia usar o banheiro. A menina usa o banheiro, diferente do menino. Então, são coisas tão pequenas, mas que para a criança é importante que você explique exatamente isso. O simples, o básico, porque se ela não aprender o básico, como você espera que ela aprenda conceitos de sustentabilidade, o cuidado com o meio ambiente, se ela não consegue cuidar do banheiro ou do próprio quarto, dos próprios brinquedos, para um bem de todos, no caso da família. O ambiente familiar, a casa da criança, é o primeiro ambiente que ela vai começar a desenvolver esse lado da socialização dela e a coletividade também. Em casa, a criança pode aprender através do quê? Do modelo. Por exemplo, vai fazer um churrasco. Ah, e o pai vai assar a carne e a mãe vai fazer a salada. O que o filho pode fazer? Se a criança é muito pequena, talvez ela não vá fazer nada, mas o próprio exemplo de observar a colaboração do pai e da mãe já vai ser muito importante para essa criança. Como o pai fala com a mãe, como a mãe fala com o pai, como que pede favor, como que recusam o favor, olha, agora eu não posso. Então, tudo isso, as crianças são como uma esponjinha, elas vão estar absorvendo o modelo de vocês, pais. Então, é muito importante o nosso comportamento colaborativo também para que a criança seja uma criança que consiga cooperar. Se o objetivo que a gente tem, que é a coletividade, a vivência com outras pessoas, ela traz benefício à sociedade como um todo e à própria pessoa, então a coletividade precisa ser ensinada. Muito dificilmente a gente vai conseguir enxergar uma criança que nasce pronta. Eu só vou conseguir desenvolver um senso de responsabilização pelo outro e de pertencimento a uma sociedade quando eu também parto do princípio daquilo que é importante para mim. Quando a gente fala de crianças, esses princípios, eles precisam ser ensinados. Então, os comportamentos pró-sociais que fazem com que a criança tenha um desempenho excelente nas suas relações, nas suas habilidades, na forma de lidar com o outro e na forma de lidar com o mundo, eles devem ser ensinados pelas pessoas que são responsáveis pela educação dessa criança. Quando a gente tem um coletivo adequado, que a gente coopera, que a gente ajuda, a gente ganha nas nossas relações, porque a gente vai ter relações interpessoais mais genuínas, mais reforçadoras, mais prazerosas. A criança, ela vai ter provavelmente mais convite, vai ter mais amigos. Quem não age no coletivo tem dificuldade em se socializar. Então, eu acredito que ele é fundamental e ela é desenvolvida principalmente na primeira infância, mas até um adulto pode aprender. Quanto antes, menor sofrimento, porque mais facilmente a pessoa vai se relacionar. Os ambientes coletivos que as crianças vivenciam, eles começam sendo um exemplo para o futuro adolescente e para o futuro adulto. Então, pensar que ela é parte responsável pelo cuidado daquele ambiente, pela valorização, pela limpeza, por exemplo, faz com que ela cresça tendo essa dimensão de que eu sou uma parte importante desse todo. E as minhas ações, mesmo sendo pequenas, elas se somam às ações dos demais e juntos a gente chega a um espírito de equipe, a um espírito de coletividade. Em casa, nós tivemos uma situação bem peculiar com o papel higiênico. Fui usar o banheiro e não tinha papel higiênico, né? Tive que me virar, abrir a lhveta, enfim, e depois chamei meu filho, né? Então, eu perguntei para ele, né? O que a gente poderia fazer para que isso não acontecesse novamente, não só em casa, porque ele também vai um dia utilizar o banheiro da escola, o banheiro da casa dos amiguinhos. Se acabou o papel, ele foi o último a utilizar, para que o próximo possa ter papel higiênico, o que ele tem que fazer? E assim a gente pensa num bem coletivo de sociedade como um todo, né? Não só na nossa família. E apesar desse ser um exemplo tão simples, foi de um aprendizado riquíssimo para ele. Ele pode usar esse mesmo tema da coletividade para outros aspectos da vida dele. Legenda por Sônia Ruberti